Oi Mari, boa tarde Eduardo Carvalho, boa tarde amigo ouvinte da Rede Chodó de Comunicação e a você que acompanha a gente pelo nosso canal no YouTube, arroba Rede Chodó FM, verdade, estou com o advogado doutor Sando Dantas, que é advogado de um dos policiais que foram presos por conta desta morte envolvendo o empresário paraibano. Então a gente vai conversar, entender melhor qual a posição, já que doutor, a gente tem observado que a polícia lá na Paraíba tem dito que houve uma execução contra este empresário, que houve também fraude processual durante o curso desta operação que segundo os policiais estavam realizando lá na Paraíba. Qual é a versão, portanto, da defesa? Boa tarde. Boa tarde, Eduardo Erban, boa tarde meu querido amigo Eduardo Carvalho, Mário Rodrigues e todos os nossos ouvintes aí do sistema de comunicação, Chodó de Comunicação. Veja bem, é tudo muito precoce, ainda está na fase embrionária a investigação da polícia da Paraíba, não existe conclusão, o inquérito que foi instaurado será concluído no prazo de 30 dias, essas informações precipitadas e assodadas não devem ser vistas e ser encaradas como algo real e absoluto. Quando a lei confere a polícia judiciária, polícia civil e polícia federal que desempenha esse papel, o prazo de até 30 dias para concluir o inquérito policial, é porque o legislador entendeu que não consegue se esclarecer um fato em tempo recorde, em 3, 4, 5, 6 dias. Então, essas informações que houve a execução é precipitada, essa informação que houve fraude processual é precipitada, não existe conclusão da investigação nesse sentido. Pode até ter havido uma linha de investigação, um pensamento, mas conclusão não existe. Ontem, ao tomar conhecimento do decreto de prisão, os policiais voluntariamente, espontaneamente, que é diferente de voluntário, espontaneamente se apresentaram ao delegado-geral, também ao corrigidor, o delegado corrigidor, foi dado efetivo cumprimento ao mandato de prisão temporária de até 30 dias, foi comunicado ao juízo que decretou a prisão, o juízo da cidade de Santa Luzira, Paraíba. Hoje pela manhã, eu já busquei habilitação junto ao processo que resultou na decretação de prisão, eu não conheço efetivamente os motivos que culminaram com a representação da autoridade policial, como também não conheço efetivamente do processo os motivos que entendeu o magistrado pela decretação. Entretanto, ao fazer uma análise prévia da situação, já entendemos ser incabível a prisão temporária, pela própria expressão da letra da lei. A lei que trata da prisão temporária, a lei 7.960, ela diz que a prisão temporária é cabível quando se mostrar imprescindível as investigações. E o que quis dizer o legislador com essa expressão imprescindibilidade? Imprescindibilidade é maior do que necessidade. Imprescindibilidade é maior do que necessariamente possível. Imprescindibilidade é algo quando se resta demonstrado que a investigação não consegue avançar sem a prisão deles. Isso não tem acontecido. Assim que aconteceu o fato lá na Paraíba, os policiais espontaneamente foram à delegacia plantonista da cidade de Patos, prestaram depoimento, ao retornar ao Estado, se apresentaram espontaneamente à corredoria da Polícia Civil, que decidiu pelo afastamento, eles estiveram lá voluntariamente. E ontem, ao tomar conhecimento do decreto de prisão, voluntariamente compareceram à presença do seu chefe maior da Polícia Civil do Estado e assim se apresentaram. Que embaraço! Que prejuízo! Que problemas eles estão trazendo para a investigação? Ora, já está lógico que a prisão temporária não se mostra cabível, mas eu não posso ainda afirmar o entendimento se irei buscar revogação, por meio da revogação ou por meio de um habeas corpus. Ao ser deferida a minha habilitação no processo, que eu fiz agora na manhã, a eu ter que ser vinculado como advogado dele, irei ter amplo acesso a todos esses motivos, essas provas que foram anexadas a esse período de representação de prisão, para que aí eu eleja, para que aí eu decida tecnicamente qual será o passo a ser dado pela defesa em busca de restabelecer a liberdade do paciente.